Parabéns aí pela campanha, pelo excelente campeonato que vocês estão fazendo, mas você mencionou aí o Paulo Autuori. Eu queria saber como é que foi para vocês e para o Paulo Autuori essas mudanças ao longo do campeonato. Às vezes vocês jogaram sem oito jogadores, o Vinícius e o Valtão que estavam jogando saíram. Como é que isso repercutiu dentro do vestiário e como é que o Paulo teve a habilidade e trouxe vocês para fazer essa excelente campanha. E não senti tantas essas ausências que o Atlético teve ao longo do campeonato. Obrigado, Zé, pelos elogios. Cara, a gente sabe, você jogador, como você foi também, você sabe que como que é isso no futebol, você passou já por isso também. A gente sabe que isso no futebol é normal, essa saída, essa entrada de jogadores. Também sabemos que até o jogador novo que chega, se adaptar, entrar no nosso estilo de jogo, não é fácil. Ele leva um tempo, leva um mês, dois meses para se adaptar ao trabalho, ao que o treinador vem pedindo. Só que o Paulo é isso que eu acho que é o diferente dele. Ele conversa muito com o jogador, ele explica certo. Então, os jogadores novos chegam, ele pega, chama o cara, conversa, mostra como ele está jogando, mostra as funções que o cara deve fazer. Então, eu acho que isso facilita muito a nossa equipe, isso facilita muito o nosso jogo. É claro que não é fácil a saída de jogadores, jogadores importantes, mas isso é coisa com a diretoria, é coisa da direção. E a gente tem que se adaptar, se adaptar aos jogadores novos que chegam, se adaptar à forma como o professor vem, pede que a gente jogue. E é assim que a gente vem evoluindo. Eu acho que o Paulo é fundamental do nosso trabalho. Eu acho que o Paulo é fundamental do nosso trabalho.